Grupo Viva Maturidade Vamos aplaudir! Começa os arandeios! Vamos aplaudir! E é o baile! Troca de lugar! 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 É o sarandeio! Vamos lá! Troca de lugar! Sete passos! É o sarandeio! Dois pra lá e dois pra cá! E é o baile! Troca de lugar! Troca de lugar! Troca de lugar! Troca de lugar! E é o baile! É o sarandeio! Dois pra lá e dois pra cá! Sete passos! Um, dois, três, quatro, cinco, 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 volta! Um, dois, três, quatro, cinco, sarandeio! É o baile! Troca de lugar! 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 É o sarandeio! Dois pra lá e dois pra cá! Atenção! Sete passos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Um, dois, três! É um baile Troca de lugar Vamos trocar de lugar rapidinho Troca de lugar É o sete passo Aliás, dois pra lá e dois pra cá Preparam agora que é o final É o final Quer dar salva de palmas? Mas não acabou Agora que vai ficar bom Vamos aplaudir o casal que veio lá da Campina dos Maia Esse é o casal de Colombo Não briseu moço daquele Colombo Agricultor que ali vai passando Admirado pelo movimento Desconfiado lá vai tropicando Ele não vem aqui pra ter de nada São ferramentas que ele anda comprando Ele é digno do nosso respeito De sol a sol Ele é um brasileiro É um brasileiro da mão cabejada Se o seu chapéu é da aba comprida Ele comprou e não te deve nada É um doceiro que orgulha a pátria E colhe o fruto da terra lavrada E se não fosse esse colombo E se não fosse esse colombo forte E se não fosse esse colombo forte E enfrentar doze horas de sol No verão forte do suado terno Tirar o leite e arrancar a mandioca No meio de julho, no forte do inverno Tuas mãozinhas finas delicadas Criava calo, virava o inferno Esse colombo enfrenta tudo isso E muito mais eu não disse a metade E planta e cole com o suor do rosto Pra sustentar nós aqui na cidade Não visse o moço, mas neste colombo Vai estudar numa faculdade De um BR chegue lá na roça Repare lá quanta dificuldade E faça algo por nossos colombo Que Deus lhe pare por tanta bondade Essa é a homenagem do Tony Matias Do Viva Maturidade a todos os colonos Do nosso querido Paraná e do Brasil Parabéns, obrigado gente Uma salva de palmas Aos nossos colonos E os participantes desta apresentação Parabéns, obrigado gente Obrigado.